Transcrição e Legendas Pedro Negri Noira, claro. Cabelão, claro. Ela malha de noite. Daqui a pouco vai aparecer um colchão amarrado no meio de tanto músculo. Ai, como você é implicante. Não, implicante nada. Mulher que é folgada mesmo. Dorme lá em casa dia assim e outro também. E ainda reclama se a gente faz barulho antes das 10. Aí ela levanta, de camisetão, igual um zumbi, e vai direto pra geladeira. E pega um meu iorgutico mel pra tomar. Não, ela tem a cara de pau de tomar na minha frente. E diz, ai, adoro iorgutico mel de manhã, você não gosta? Gosto, né? Mas nunca encontro. Não, isso é coisa que ela recolhe a mesa depois, né? Sobra tudo pra mim. E como come? Acho que se ela me malhasse tanto, ia parecer uma orca de tão linda. Não. E as calcinhas? Ai, tudo jogado ali no quarto. Eu é que não encosto. Se está limpa, se está suja, chuto tudo pra baixo da cama do Dani. Daqui a pouco cresce um pé de avenca lá. Jura que eu não sei mais o que eu faço. Não, porque até o Dani brigou comigo. E sem motivo, claro. Deveria brigar com ela. Ela que traçou a travessa inteira de bolinhos. Os meus bolinhos favoritos. Eu só reclamei com ela. Normal. Apenas falei pra ela que ela parecia uma nuvem de gafanhoto. Que ela poderia, pelo menos, providenciar uma cesta básica lá pra casa, né? Ainda acredito que você falou isso. Falei. Mas eu estou pensando seriamente em partir pro plano B. Ficar amiga dela. Sabe? Aquelas amigas bem sinceras. Que chegam e falam, Tati, cuidado. Você está ficando gorda. Eu acabo com ela.